A imagem do garoto negro que ajudou a embalar os anos 70 foi ficando distante. Mudanças no cabelo, no rosto, na cor da pele. O que realmente acontecia com o ídolo sempre protegido pelos óculos e pelos chapéus. A cada transformação, um Michael cada vez mais recluso. Não fumava, não bebia, não usava drogas, não comia carne. Um segredo guardado a sete chaves. Quando reaparecia, era como se fosse um novo Michael. Ele pouco falava sobre o assunto. Vigiligo, a doença que provoca manchas na pele. Eu tenho uma doença de pele que destrói a pigmentação da pele. É algo que eu não posso ajudar. Mas quando as pessoas fazem histórias que eu não quero ser quem eu sou. Mas a voz do ar, tão admirada no palco, na vida real, soava como a de uma criança. Eu tinha pincelos tão ruim e isso me tornou tão cheia. Eu não olhava a minha própria. Eu olhava o meu rosto no escuro. Eu não queria olhar no mirro. Os fãs do mundo inteiro certamente preferem o Michael que cantava. Não importa se você é preto ou branco. Homem, ídolo, misto. Qual deles era, afinal, o verdadeiro Michael Jackson? Michael Jackson, falamos do mito. Ou do alvo. Ou do menino em sua fabulosa terra do mundo. Ambivalente, preto e branco. Explosão de energia que se espalhou pela terra. E canções que falam de amor, de mudança. E recebia de volta em todas as línguas o mesmo carinho. A história tem repetido a mesma sentença para os ídolos da música. Overdose. Mas overdose de medicamentos permitidos? Não precisamos de autópsia para saber. O menino Michael morreu cedo. No meio de fantasias para mudar de rosto. De corpo. De cor. Ele não aprendeu a lidar com emoções reais. Trabalhou como homem quando era criança. E ainda era uma criança quando amadureceu. Tímido. Ousado. Idolatrado. E acusado. Um mito de quantas partes. Misteriosamente irreconhecível. Ele se escondia no mundo da fantasia, sim. Mas espiava a realidade. Doou milhões para crianças doentes. E quem o esquece? É dele o hino da esperança. We are the world. We are the world. We are the world. Uniu o planeta contra a fome na África. Quem era ele afinal? We are the world. We are the world. We are the children. We are the children. We are the ones who make up by the days. So let's start giving. So let's start giving. Yeah.